Como é esse projeto que o BID está desenvolvendo para trazer inteligência artificial para o Brasil e a América Latina? Olha, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo em uma parceria do BID, a Fundação Getúlio Vargas e 5 cidades da América Latina para coletar um grande volume de dados de 5 cidades, São Paulo, Montevidéu, Quito, Miraflores e Ralapa e com isso tentar desenvolver novos modelos de gestão que ajude o administrador a tomar decisões de acordo com a demanda da sociedade a cada momento. A gente sabe que as demandas mudam muito mais rapidamente hoje em dia do que nesse ciclo eleitoral de 4 anos. A gente não pode esperar que um prefeito que se elegeu, ou um prefeito, ou um governador que tenha se eleito em um determinado cenário vai encontrar o mesmo cenário durante esses 4 anos. Por isso a gente precisa criar novas formas de conseguir aproximar o governante das demandas da sociedade. E a melhor forma que a gente vê de fazer isso hoje é como grandes empresas já fazem. A Amazon consegue atender a demanda de livros de acordo com o gosto de cada usuário, o Google consegue dar respostas às pesquisas adaptadas para a demanda de cada usuário, não tem porque o governo também não atender os seus cidadãos dessa mesma forma. É isso que a gente está tentando implementar nesse projeto. Qual é o estágio atual? Como é que está acontecendo? Olha, no Rio de Janeiro a gente já desenvolveu muita coisa e agora a gente está na fase inicial dessas outras 5 cidades. Então é pegar o que já foi desenvolvido e replicar para essas outras 5. Cada cidade está num nível. São Paulo tem desafios muito grandes dado o tamanho da cidade, a dificuldade de se integrar muitos sistemas. Outras cidades como Montevidéu, por exemplo, são menores e já mais estruturadas em termos de histórico de dados e de gestão desses dados. Então cada cidade tem um desafio diferente. O que a gente está fazendo com o BID agora é identificar quais são esses desafios e começar a enfrentá-los. E cada lugar tem a sua forma específica de resolver esses problemas. A gente está na fase de diagnóstico dos desafios de cada uma das cidades para começar a desenhar a implementação para o ano que vem. Quando a gente fala de Big Data, fala-se muito do Big Data do bem e do Big Data do mal. Como está sendo construído o Big Data no Brasil? Olha, eu não vejo como Big Data do bem e Big Data do mal. Eu vejo que existe um grande volume de dados. A pessoa que opera isso é que pode ter um perfil mais voltado para algo não desejável ou para algo desejável e com responsabilidade. Acho que esse é o grande ponto que o professor Tadal trouxe para a discussão aqui. É definir quais são os valores que devem nortear essa nova sociedade que a gente está criando agora. Tem alguns pontos muito importantes, como o que já está previsto nos direitos humanos, como lembrou a professora Bromovai. Tem a questão de como fazer isso mantendo a nossa estrutura democrática de representatividade, sem que um grupo assuma controle sobre outros grupos. Tudo isso a gente ainda está construindo. Acho que os passos mais importantes são, primeiro, começar a experimentar isso, como a gente já tem feito. Segundo, trazer esses debates sobre projetos aplicados para público, como a gente está fazendo aqui. E com isso construir junto um caminho mais interessante para todo o país. Hoje, no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que já dá uma garantia muito grande, mas a gente precisa pensar além. Acho que ainda falta muita coisa para ser desenvolvida. O que falta? Uma coisa que você diga como crucial. Uma coisa como crucial é definir de quem são esses dados e até onde eles podem ser usados. A lei estabelece limites para a esfera privada, o que são os dados privados, a questão de concessão de autorização para o uso desses dados. Mas a gente ainda não estabeleceu como é que o interesse público pode se usar disso, desde que preserve os direitos individuais. Esse é um ponto que a gente ainda tem que amadurecer muito. Ninguém tem essa resposta ainda pronta. Mas acho que esse é um ponto que a gente vai ter que enfrentar logo, logo. Como o interesse público vai se utilizar desses dados em favor da sociedade. Isso a gente ainda está começando a arranhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.